Vamos falar de saúde? A Anvisa inicia hoje inspeção em fábrica na Índia para avaliar os padrões de boas práticas de produção, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas contra a Covid-19. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem os detalhes para a gente. Tiago, bom dia para você. Oi Renata, bom dia a você, bom dia a todos. A inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas instalações da Barat Biotech deve durar até sexta-feira. O objetivo é investigar, como você disse, se a fábrica atende aos padrões de produção para vacinas e insumos farmacêuticos. Depois dessa análise, a empresa poderá obter o certificado de boas práticas de fabricação. Entre os critérios para certificação estão os processos de trabalho, armazenamento e controle de qualidade. Apesar da inspeção, a Anvisa ainda não recebeu o pedido para a realização de estudos clínicos da vacina da Índia, a Covaxin, aqui no Brasil. Ainda sobre imunização contra a Covid, o Brasil recebeu neste fim de semana um lote com 12 milhões de doses da matéria-prima da vacina AstraZeneca da Universidade de Oxford. O imunizante vai ser produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e a primeira remessa deve ser entregue na segunda quinzena de março. Renata. Obrigada pelas suas informações, Tiago. Obrigada. Obrigada.